Pode ser mais forte Mas eu só quero ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci Onde eu morro Onde eu morro Beleza, beleza E aí quando eu vou pro Nordeste, aquele lugar que eu amo E eu vou pra Bahia Eu canto assim Aê, 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 aê Ololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo Mas o Rio de Janeiro é carnaval e eu vou voltar para as minhas raízes. Será que eu sei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente modesta. Eu vim e vencer uma estrela cheia de alegria para destilar. O mundo inteiro espera. Hoje é dia do riso chorar. Levei o meu samba do Mãe de Santo rezar. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. Contra uma olhada eu carrego meu patuá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta do rochedo com o mar. E como é hoje o dia meu. A alegria e a tristeza. Nem pode pensar em chegar. Diga estrela meu. Se é da vida em alto e mais feliz que eu. Diga estrela meu. Se é da vida em alto e mais feliz que eu. Muito obrigado gente! Ótimo domingo a todos! Obrigado a equipe de som, iluminação, os garçons, toda a direção do baixo e do outro. O barro baixo. E logo, logo, deixe abaixo, deixe abaixo. Vamo tá aqui de volta, hein? O barro, jeans e benziná! 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 Música